O time já iniciou a terceira semana da pré-temporada, com treinos em dois períodos, se preparando para a estreia prevista para o dia 13 de março, mas ainda aguarda a definição final da federação. Fazendo trabalhos bastante intensos, bastante proveitosos, para que a gente possa chegar nesse dia da estreia e realizar uma boa partida, independente do adversário que venha pela frente. Coronel ficou com apenas quatro atletas do elenco passado. Equipe renovada que promete. Trouxemos um elenco jovem, média de idade de aproximadamente 24 anos, mas todos jogadores com passagem por grandes clubes, passagens por Liga Nacional, passagem por Série Ouro de seus respectivos estados. Então nós trouxemos um grupo jovem, porém com uma certa bagagem, para não sentir o peso de jogar uma Série Ouro, que a gente sabe que é muito difícil. O time está hoje formado com 16 jogadores. Mas a gente, como sempre diz, está sempre de olho no mercado, então possivelmente até a estreia ou depois do início da competição, talvez esteja vindo mais algumas ofertas. É a primeira vez do Coronel na Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. Toda a comunidade vividense aguarda ansiosa a estreia da equipe. A expectativa é muito grande de todos, da população, do clube, dos atletas, da comissão, da diretoria em si, porque é a primeira vez que o clube participa de uma Série Ouro. Foi uma Série Ouro que o clube valgou por muitos anos e agora, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar. Então a expectativa é muito grande. A gente está recebendo esses clubes de liga aqui no nosso ginásio, a gente está recebendo jogadores de seleção brasileira, de grandes equipes, porque hoje, querendo ou não, o nosso campeonato é o maior do Brasil, tirando a Liga Nacional. Temos aí seis, sete equipes de Liga Nacional, temos o Dois Vizinhos, que é campeão da Copa do Brasil, temos algumas equipes com investimento muito alto, algumas equipes com uma tradição enorme aqui no cenário do Estado. Então a gente sabe que vai ser uma competição muito difícil, mas a expectativa é grande para que a gente possa fazer grandes jogos. Como falei, a gente sabe que a gente montou uma equipe boa, uma equipe qualificada, para que a gente possa estar enfrentando de igual para igual todas essas equipes aí. Renato explica que a presença da torcida seria fundamental nos jogos, mas ela, a pandemia, mais uma vez pode impedir. É um momento muito complicado, né? Acho que todas as equipes querem que tenha torcida, porque pelo espetáculo em si, dos jogos, mas também pela renda, né? Todos os clubes, nós que somos um clube pequeno, por exemplo, dependemos muito dessa renda da torcida, do sócio-torcedor, né? Então a gente torce que sim, que o mais breve possível retorne para o ginásio, para que possa estar fazendo um lindo espetáculo e ajudando também financeiramente a equipe, né? A gente sabe que o momento é muito difícil, a gente tem que prezar pela saúde de todos, né? Mas sempre fica a nossa torcida para que seja possível sim o retorno o mais breve possível.